Ai meu Deus do céu, cara, não achei ninguém, não achei a Manu, não achei o Ned, ferrou tudo, vai, mano, ferrou, meu pai vai me matar, e eu não sei o que fazer, mano, eles morreram, cara, eles morreram. Oi, Eric. Oi, Eric. Oi? Oi. Eric. Ué, você queria que eu dissesse o quê? Oi, meu irmão lindo, maravilhoso, como é que você tá, foi bem? Você fez muitas missões por aí? Jorjão, tá falando, oi, Eric. Ué, você quer que eu fale o quê, cara? Aonde você tava? Ô, calma aí, calma aí, calma aí. Eu fui jantar com o Ned, depois voltei pra cá e fiquei esperando você. Cadê ele? Ele foi pra casa dele? Ele foi pra casa. Sim. Ele foi pra casa. E a porcaria do comunicador vocês não usam, né? Ai, foi mal, a gente esqueceu de levar. Foi mal, a gente esqueceu de levar. Ah, não, não. Não, Eric, para! Para, você vai quebrar os computadores do Ned. Calma, Eric, respira. Você não quer acertar a cara de duas... Ai, meu Deus do céu, vou matar isso. Sério isso. O que foi? Mas o que tá acontecendo? Por que que você... Do nada, você chegou aqui, tá todo bravo, tá achando isso muito estranho. Eu ter ido jantar com o meu namorado, eu ter saído e ele ter ido pra casa dele. Eu não tô levando o comunicador, porque todo lugar eu tenho que levar essa porcaria desse comunicador. O que que tá acontecendo? Jorge, tá achando que tá certo ainda. Ah, meu Deus do céu, cara. O que que tá acontecendo? Como eu tava dizendo, você recebeu um chamado da Arlequina. Ih, falou que tinha sequestrado vocês dois. E agora chega aqui? Onde isso? E vocês estão aqui? Ou seja, eu fui feito de otário. Calma aí, Eric, mas onde? Como você recebeu esse chamado dela? Se vocês tivessem usando a porcaria do comunicador, vocês teriam achado. Ai, claro. Quem mandou quebrar o chip que eu coloquei em vocês? Quem foi a pessoa que tirou o chip que eu coloquei em vocês de rastreador? É... Aquele nerd idiota, né? Eu acho, sim. Foi aquele nerd, né? Eu vou arrebentar ele. Eu vou quebrar a cara desse maluco, mano. Eric, a gente tem que ter privacidade também. Que chatice. Todo lugar a gente tem que ir com esse comunicador. Todo lugar a gente tem que estar com o chip, você tem que saber em todo lugar que a gente tá. Tá bom, então. Tchau. Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Mas eu quero saber da Arlequina. O que que tá acontecendo? O problema é seu. Fica aí com o descontador. Não, pera aí. Eu quero ir junto, Eric. Fica cuidando do descontador. E coloque essa porca ali do comunicador. Patricinha mimada. Eu tô ouvindo, hein? A intenção é essa. Patricinha mimada. Foi mimada demais. Tá achando que tá na Disney, né? Deve tá achando que tá na Disney. Cala a boca. Vai procurar a Arlequina, então. Você não deixou eu ir junto com você? Você não tem maturidade nem pra criar um gatinho. Ah, relaxa aí, cara. Eu já tive dois gatos. Nossa, caramba, hein? Nem vou falar que era da mãe, né? Não. É... Depois eles... Enfim... Eles morreram. Eu sei. Não, eles foram pra um lugar melhor. É isso que eu não sei. Você matou um dos meus gatos. Não matei nada. Matou sim. Vai, vai. Era pra dar comida pra ele. Você não deu comida pra ele. Você deu comida pro cachorro. Porque o cachorro é mais bonitinho. Eu gostava mais do cachorro. Você deu meu gato pro cachorro. Não dei, não. Você que tá inventando isso. Ah, tô inventando isso. Ah, agora eu tô inventando isso. É óbvio, né? É óbvio. A Patricinha mimada do papai. Não vai ter... Para de me chamar assim. Você que é um filhinho de papai, mocinho mimado. Eu? Eu? É. Você mesmo. Eu. Eu que ontem fui no shopping e estourei o cartão do pai. Ah, mas eu admiti que você tava tanto preocupadinho comigo. Vai. Pode admitir. Eu que fui no shopping ontem e estourei o cartão do pai. Sem ele saber. Você tá... Aham. Mas olha quem tá sabendo. Eric, Eric. Olha quem tá sabendo. Pode admitir. Você tava... Você finge que você não gosta de mim. Mas você tava todo preocupadinho quando eu sumir, né? Você é meu irmão. Tá bom. Você quer que eu não me preocupe mais? Tudo bem. Sem problema nenhum. É menos uma preocupação na minha vida. Eu tenho muita coisa pra me preocupar. Pode deixar. Pode deixar. Tá bom, então. Faça preocupação. Se você sumir, fique tranquilo. Eu não vou atrás de você. Ah, vai. Vai, sim. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei de nada, né, mano? Tá, mas e aí, Eric? Você achou alguma coisa? Fica quieto. Tô procurando. Nem vou falar que o Ned já tinha outra namorada. Tudo bem. Ele deve ficar aqui. Que? Hã? Não, peraí, peraí, peraí. Agora eu quero ouvir essa. Não. Tá ruim. Eric, eu tô olhando no computador. O sinal tá ótimo. Ô, porcaria. Esqueci que ela tem as câmeras no saco. Por que eu fui colocar a câmera nessa roupa idiota? Ai, ai. Pois é, né? Sorte que eu tenho o Ned. Ele tirou pra mim. Agora me conta essa história aí. Que namorada que era dele. Nossa, Eric. Hã? Hã? Ah, uma heroína aí. Que namorada que era. Heroína? É. A tal de Supergirl. Namorada dele? É, namorada dele. Toma aí. Cadê essa menina? Não tem rastreador nela, minha criança? É, mas eu já achei alguns dados. Vocês já... Vocês salvaram ela? Eu salvei ela. Nós salvamos ela. Ô, caramba. Deixa eu ver, porcaria. Cadê o sinal da Arlequina, saco? Tem... Manu? Alô? Tá viva? Morreu ali? Não, tô viva. Peraí que eu tô... Eric. Hum? Eu acho que eu tô vendo a Arlequina. Como assim você acha que você tá vendo? Tipo, acho. É, porque eu tô no computador e parece que tem um pontinho vermelho aqui. Aonde? Aonde? Me avisa, menina. Tá, peraí, 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 peraí. Eu preciso... Liga a câmera aí do comunicador. Tá ligado, eu tô num cemitério agora. Tá ligado? Ah, meu Deus, eu tô num cemitério. Não. Tá, vai. Sai daí, sai daí do cemitério. Vai pra outra rua. Pra rua de trás, pra rua de trás. Ela tá por aí. Pra rua de trás, tá. É pra rua de trás. Isso, isso, isso. Tá, tô indo, tô indo. Tá, calma, mano. Eu tô indo nessa chuva idiota que não para, mano. Mano, só vai pra frente. Vai pra frente. Tem um cemitério aqui. Tem um cemitério. Ah, meu Deus, tem um cemitério. Eu não quero esse cemitério. Não é no cemitério. Não, não é no cemitério. Eu não vou de trás. O que que aconteceu? Ferrou, galera. Ferrou muito. Eric. Ah, meu pai do céu, mano. Não é que eu tô pensando que é não. Deus, vem comigo, cara. Eu não sei. Eu acabei de enfrentar. Tá chorando, eu me engano aqui, então. Cala a boca, eu tô conversando. Dá licença, que eu nasço aí, que é melhor. Eu já falo com você. Vamos conversar aqui. Tô humilde, vamos conversar. Cara, cara. Eu tenho que enfrentar o cara lá, mano. Eu tenho que enfrentar o cara lá, não. Não, Eric, para de falar comigo. Vai falar com ele aqui logo? Eu tô falando com você, eu tô falando com Deus. Ela vai te matar aí atrás. Você vai me responder ou não? Para de atirar em mim. Nossa, Jesus amado. Tá vindo tomar a outra flechada? Não, né? Então fica na sua. Tá me entendendo? O que você quer? O que você veio andar por aqui? Não veio andar nada, parceiro. Não. O que você tá fazendo? Você vai ficar aqui pra gente conversar. Eu acho que eu sou mais forte que você. É? Uhum. Então anda. Então anda. Ai, caramba. Pronto. Tá, não, para de tacar flecha. Para, 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 para. Vem aqui. A gente pode conversar que nem pessoas normais? Você não é normal, você é louca. Tá, mas eu quero conversar. Na verdade, o que que você veio fazer aqui? Eu quero saber o que que você tava andando nessa rua aqui. Eu já te deixei um aviso, não deixei? Você viu, não viu? Você tá na minha cidade? Você cala a boca. O que que você tá na minha cidade? Começa por aí. Você já invadiu minha cidade, minha querida. Tá achando que tá na Disney também. Eu vim aqui justamente por um motivo, mas isso não interessa pra você, entendeu? Não interessa. Quando eu digo que não interessa, é porque não interessa. Não interessa por mim, cara. Eu não vou nem falar nada, mano. Não interessa por mim. Essa idiota aí. Vai embora, vai embora, vai embora. Já foi? Tá maluco. Ué, eu tô te dando uma chance. Ai, olha aqui, Eric. Você fica bem esperto, bem esperto. Você achou sua irmã? Você achou seu amiguinho lá? Tá ficando uma flechadinha? Não. Para. Então vai embora. Para de flecha. Você sabe que eu tenho um taco também, né? Vai. Para. Ó, eu tô falando sério. Ah, meu Deus. Vai tomar. Ó, eu vou embora, mas pelo amor de Deus. Você vê se para de graça, porque você sabe o que eu sou mais, né? Vai. Você sabe quem quer meu pudimzinho, né? A próxima flechada é na cabeça do pudimzinho. O que é na sua? Ai, cara chato. Manu, tá aí? Tô, tô. O que aconteceu? Eu acho que eu taquei nela. Viu se o rastreador ligou. Ligou, ligou, ligou. Tô vendo. Eu sou o cara, mano. É receita a minha história, moleque. Boa, Eric. Tá, ela virou uma rua e tá seguindo reto. Deixa ela embora. Eu quero ver pra onde ela tá se escondendo. Ela não é tão inteligente que nem o Exterminador. Eu imagino. E eu espero que ela esteja sozinha. Se ela estiver com o que eu tô pensando, meu amigo... Com quem? Então, você sabe com quem. Com o pudimzinho dela. Ai, ferrou. Vamos ter que pedir ajuda pra pessoas não dessa cidade. Tá, mas quem que você tá pensando em pedir ajuda? Ah, um cara aí rápido que eu conheci numa outra cidade. Hum, acho que eu sei quem é. Não, você não sabe. Você tava numa floresta e você não sabe de nada. Não sabe nem escrever seu nome direito. Nossa, beleza. Peraí. Uma pergunta, Manu. Hã? Você tá na base, né? Eu tô. Você tá na base, né? Tá, não tô, não tô. Você tá na base, né? Ah, claro. É óbvio que ela não ia estar na base. Ah, meu Deus. Deixa eu ver aqui onde é que você tá. É, você não viu. Eu liguei o rastreador de novo. Seu sem você ver. Ah, não. Casa do Ned. Ah, eu não posso nem vir comprar um hambúrguer. Na casa do Ned? Não. Não? Que estranho. A hamburgueria do lado da casa dele? É. Mas tem tantas hamburguerias aqui perto. Nossa. Não, mas eu gosto da que fica do lado da casa do Ned. Ah, deixa eu mandar pro pai aqui. Não, não, não. Como é? Eu tô voltando pra base. Eu tô voltando. Relaxa. A Manu está na casa do Nerd. Eu tô voltando pra base. Já mandei mensagem pro pai. Não, eu não mandei pro pai. Mandei pra mãe. Você sabe o jeito que ela fica. Ah, não. A mãe é minha amiga. Relaxa. É? Você quer saber a última mensagem dela? Que ela passou pra mim pra me passar pra você? Se ela te pegar namorando, ela vai quebrar a sua cara. O quê? Mas eu... Ai, não sei. Bom, eu vou treinar. Já sei onde é que a Arlequina tá agora. Eu e o Jorjão. Vamos ter uma briga aqui agora. Né, Jorjão? Fala, Jorjão. Pelo amor de Deus, Jorjão. Não tô falando com boneco, né? Você tá. Você sempre falou com esse boneco. Depois você é o mais antigo, né? Deixa o Jorjão e pode... O que é isso? O Jorjão jogou flecha. Ah, Jorjão, você é o cara das flechas, então. Jorjão é o ninja das flechas. O que é isso? Meu Deus, Jorjão. Cara, eu acho que você tá delirando, sabe? Você tem algum problema. Porque, pelo amor de Deus, um boneco agora jogar flecha... Ah, cala a boca, Manu. Eu sei que você tá na casa do Ned e ele tá aí já. Ah, eu também ligou o assinador dele. Tá. Não, Eric, ele tá na hamburgueria. É que eu acabei de encontrar aqui. Oi, Ned, tudo bem? Tô de olho em vocês. Ah, é, né? Esse fone seu aí tem uma câmera instalada que tá direto no acesso do meu caso do pai. É melhor não tirar. Que merda. É isso aí. Não posso fazer nada. Não tem mais privacidade nessa vida. Você nem tinha que estar aqui. Você tinha que estar em casa estudando. Ah, mas você é tão espertão. Como é que você não achou a gente com esses rastreadores, essas câmeras, quando eu tava junto com o Ned e você pensou que a gente tinha sumido? Eu esperei você chegar aqui e poder ligar. Agora eu vou treinar aqui com o Jorjão e dá licença. Ah, tá.